Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a letra D da lista de questões sobre regras de derivação que você encontra lá no site www.professorferreto.com.br. Beleza? Nessa letra D aqui, pessoal, nós vamos derivar essa função f de x. Reparem que essa função f de x é dada por essa multiplicação aqui. Então, o que nós iremos fazer aqui, pessoal, é considerar aqui a aplicação da regra do produto que nós vimos aí na teoria de regras de derivação. Beleza? Para isso, pessoal, vamos considerar, por exemplo, esse 2x mais 1 ser uma função, por exemplo, g de x. Tudo bem? Enquanto que 3x ao quadrado mais 6 eu vou considerar que é uma função o quê? Uma função h de x. Beleza? Então, reparem na fórmula ali embaixo. nós temos que a derivada da função f de x é dada pela função g de x, nesse caso aqui, 2x mais 1, beleza? vezes a derivada da função h. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Esse 2, ele passa multiplicando o 3 que está ali na frente e nós vamos ter, então, 2 vezes o 3, ficaremos com o 6 vezes o x. O 2 aqui, ele perderá uma unidade, ou seja, ficará menos 1. 2 menos 1, nós ficaremos com o 1, ou seja, apenas o x aqui. E temos ainda aqui, ó, que derivar o 6, pessoal. O 6 é uma constante, então a derivada é 0. Beleza? Então, agora nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar aqui, ó, o mais e vamos fazer o seguinte, ó. Então, derivando aqui o 2x mais 1, nós pegaremos o expoente 1 aqui, ó, e ele desce multiplicando. 1 vezes o 2, ficaremos com o 2. Agora lembre, né? Retire uma unidade, ou seja, subtrai uma unidade do expoente. 1 menos 1, ficaremos com 0. x elevado ao expoente 0 é 1. E nós temos aqui mais a derivada dessa constante, pessoal, é 0. Ou seja, ficaremos apenas com o 2 aqui. Agora nós temos vezes, né, vezes a função h, que é dada por 3 vezes o x ao quadrado e temos mais o 6. Beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, ó, vamos pegar esse 6x aqui, ó, e multiplicar o 2x e também multiplicar o 1. Depois pegaremos esse 2, multiplicaremos o 3x ao quadrado e por último multiplicaremos o 6. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, que a derivada dessa função em relação à variável x é dada por 6x vezes o 2x, ficaremos com 12x ao quadrado. 6x vezes 1, ficaremos com 6x. Agora, mais 2 que multiplica 3x ao quadrado, ficaremos com 6x ao quadrado e o 2 que multiplica o 6 ficaremos com 12. Tudo bem? Então, a derivada dessa função é dada por 12x ao quadrado mais 6x ao quadrado, ficaremos com 18x ao quadrado mais o 6x e ainda temos o 12 ali. Então, está aqui a derivada da função. Beleza? E aí Obrigado.